Uma das grandes dúvidas que a gente já conversou bastante aqui nesses dias foi o seguinte, a que ponto de estudo, domínio, preparação eu posso começar a conseguir concorrer para as vagas da área? Porque todo processo de transição você sabe que vai precisar fazer uma preparação. Então esse processo de preparação muitas vezes deixa a gente com dúvida sobre o quanto a gente precisa saber para começar a concorrer às vagas da área. E assim, uma das coisas que eu gosto de falar para a galera é que é o seguinte a partir do momento em que você já tem condições claras de ajudar a empresa esse é o momento certo. Hoje à tarde eu estava conversando com o CD Pro, o Moisés e assim, uma coisa que é muito comum, a gente nunca acha que a gente sabe o suficiente para ajudar as empresas, essa é a realidade. Quando a gente vai e coloca a cara no mercado é que a gente vê às vezes a gente sabe até muito mais do que era esperado pela empresa. E a gente olha e sabe assim, cara, a gente não sabe de nada, para falar a verdade. A gente fala, caraca, mas a tecnologia muda tanto, ainda mais na ciência de dados, com esse avanço da inteligência artificial. Então assim, existem alguns pontos que eu acredito que vão em linha com isso que eu falo para você, que é você precisa ter condições plenas de ajudar a empresa em alguma das coisas que o cientista de dados faz. Então, por exemplo, se você sabe fazer uma boa análise e processamento de dados antes mesmo da gente falar sobre todo o pipeline, que é você conseguir desenvolver uma aplicação completa, pensa aí no pipeline. O pipeline completo é, eu consigo desenvolver uma aplicação de inteligência artificial para a empresa, beleza? Esse é o pipeline completinho. Agora, existem etapas intermediárias dentro do CD Pro e aí talvez a mais inicial é você saber fazer uma análise, uma análise e um processamento com maestria. Então assim, cara, já nesse ponto existem muitas empresas precisando de alguém que saiba pelo menos uma forma de fazer isso. E o cientista de dados profissional já ali no início, nos seus primeiros passos, ele já obtém um ferramental e um conhecimento suficiente para ele já atuar e começar a ajudar as empresas. Ontem eu falava que o cientista de dados, ele... O caminho para ele se tornar cientista de dados, ele passa antes por você ser um bom analista de dados, né? Então, no meio do caminho você já consegue trabalhar como um analista de dados, né? Isso é muito claro. Então assim, esse ponto inicial da jornada do cientista de dados é muito claro. A partir desse momento você já consegue concorrer às vagas, né? Agora, se você quer simplesmente trabalhar como cientista de dados e com construção de aplicações, com inteligência artificial, machine learning, aí você vai ter que dar mais alguns passos, né? Esse é o ponto que eu acredito que é um ponto aí de equilíbrio para que você possa concorrer às vagas da área. As empresas, elas vão atrás do cientista de dados para que eles possam ajudá-las a desenvolver aplicações com machine learning, com inteligência artificial para ajudar a empresa. Então, esse é o ponto que eu considero ser um ponto ímpar, um ponto primordial para você conseguir ajudar as empresas, beleza? Como engraçar nessa carreira mesmo sem experiência? Isso aqui é uma dor de qualquer área, né? Interessante isso. Como é que eu vou ter muita experiência? Sendo que eu estou começando agora, né? Como é que eu vou me colocar no mercado? É aquele ciclo, né? Como é que eu entro no mercado se eles perdem experiência? Mas se eu não vou entrar, como é que eu vou ter experiência, né? É meio contraintuitivo essa parada, né? E aí, é claro, né? Dentro do CD Pro, eu crio um ambiente propício para que essa coisa aconteça com os meus alunos, né? Então, por exemplo, dentro da comunidade que tem no Discord, a gente tem algumas iniciativas onde a gente coloca situações do problema real para que o aluno possa encarar e estar em contato com pessoas que já estão no mercado. Aí que tem pessoas que já são cientistas de dados e que acabam colaborando, compartilhando de forma muito bondosa a sua expertise. A comunidade é muito colaborativa. E isso é uma coisa muito boa na ciência de dados, né? A gente vê que a ciência de dados é uma comunidade altamente colaborativa. É incrível. E existem algumas iniciativas, né? Vou citar uma que é bem interessante, né? Dentro do SNA, que é uma ferramenta de gerenciamento da evolução do aluno, né? Eu faço um acompanhamento onde ele participa de competições internacionais. Interessante. E essas competições internacionais, elas são proxy de problema da vida real. Então, assim, são competições onde existe um problema real, uma demanda que é feita para essa instituição que é a instituição que abriga lá as competições, né? E ela repassa para que cientistas de dados no mundo inteiro resolvam a parada, né? E ela, inclusive, bonifica lá a galera que está concorrendo porque, de certa forma, aquele script da galera que fez a competição, ele vai servir exatamente para resolver o problema lá da indústria onde a competição está se referindo, né? Então, isso é uma forma de resolver um problema da vida real onde o aluno, ele está imerso num problema da vida real fazendo ali o que é esperado que ele faça quando ele está dentro da empresa. Então, isso é uma puta experiência mesmo sem ele estar dentro da empresa, né? Então, assim, isso é um diferencial que a nossa área tem e que eu tenho um zelo muito grande para cada um chegue nesse nível de ter essa habilidade, né? Por quê? Porque eu sei que isso faz diferença na hora H, na hora de um processo seletivo ainda que ele não tenha experiência num projeto profissional na vida real o que ele tem é um case da vida real no qual ele solucionou mesmo sem a remuneração por ser um projeto, né? Então, assim, isso é uma parada muito boa e isso é uma proxy da vida real é uma forma de se ganhar experiência mas lá dentro da comunidade tem outras coisas também eu implementei uma parada chamada seminários onde a galera que está dando seminários são pessoas que têm expertise em algum conteúdo e eles entram nesse ambiente controlado para compartilhar a sua evolução profissional e acabam ajudando aqueles outros colegas que estão chegando, né? É uma comunidade crescente, né? Então, é uma forma de você também ganhar experiência ao fazer esse seminário. Então, existem N iniciativas para que você possa ganhar experiência mesmo estando no começo da sua jornada, beleza?